Chefe do tráfico morre em troca de tiros com policiais após ameaçar uma vítima com arma. Eu vou conversar aqui ao vivo com o Tenente Rocha, que vai trazer as informações pra gente sobre esse caso. Tenente, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Conta pra gente como é que foi essa operação e quem na verdade é esse cidadão que entrou em confronto com vocês. Positivo. A vítima, aliás, a própria esposa dele, a companheira dele que fez contato através de 190, informando que seu marido estava ali ameaçando com arma de fogo e ameaçando também a vida dos seus filhos. Nessa ligação, ele informou que seu marido fazia parte de uma facção criminosa ali do estado da Bahia e veio pro estado de Goiás foragido por ter envolvimento na morte de policiais daquele estado. Ele tem várias passagens ali por tráfico, roubo, porte e posse de arma de fogo. Agora, na verdade, começou então como uma ocorrência de violência doméstica, né? Positivo. Ela informou essa violência, informou que seu marido estava armado. Aí a equipe de rotanda deslocou até o local, o indivíduo estava altamente nervoso e já atirou contra a equipe, que houve o revide. O indivíduo foi alvejado, foi socorrido para o hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbita ali no hospital de Valparaíso. Agora, ele já estava morando aqui na região de Goiás há um bom tempo? O que vocês conseguiram descobrir sobre a atividade dele em Goiás? Ele estava no estado de Goiás aproximadamente há 10 meses. Como eu falei, ele veio foragido ali, fugido, por ter envolvimento na morte de policiais militares do estado da Bahia. Agora, eu estou vendo as imagens ali, Tenente, que inclusive tem aí, Peto, Peto é como se a polícia da Bahia é equivalente à Rotam aqui em Goiás, né? Positivo. Após o confronto, foi compartilhada informações com o pessoal da Bahia que passou as informações sobre esse criminoso. E lá ele teria matado inclusive policiais? Isso, ele estava envolvido na morte de policiais militares. Agora, aqui em Goiás, certamente ele estava também envolvido com o crime, tanto é que vocês aprenderam esse material com ele, né? Positivo. Ele estava se instalando no estado de Goiás já e estava ali praticando tráfico na região. Pelo que a mulher contou, ela já vinha sendo vítima de violência doméstica há muito tempo? O que ela contou para a polícia? Positivo. Ela alega ali que seu companheiro era altamente agressivo, agredia ela, agredia seus filhos e a todo tempo ameaçava ela com essa arma de fogo. A equipe já deslocou de pronto para evitar um mal maior. Olha, então esse caso que aconteceu aí no entorno, só para então repetir o que eu falei aqui. Aquela logomarca ali, certamente, além de matar policial, ele ainda pegava de extintivo, alguma identificação, certamente, para se vangloriar do que tinha feito, né? Positivo. Olha, o peto, o que aparece naquela logomarca, é uma polícia especializada da Bahia, da Bahia, né? E que ele estava usando, né? E carregando e posse desse material aí.